Obrigada. Em 2012, como eu falei, nós estávamos fazendo várias campanhas ao mesmo tempo e estávamos já super lotados de trabalho e tudo. E aí a Dilma, isso já em junho ou júri, quer dizer, quase começando já o horário gratuito, a Dilma liga para o João e pede que o João faça a campanha, a parte do marketing da campanha do Patruz, que era um pedido dela pessoalmente. Porque ela tinha interesse que o Patruz ganhasse, ela é muito amiga do Patruz, eu acho. A Dilma. A Dilma chamou o João. O João ainda ponderou que não ia conseguir fazer essa campanha bem, porque nós estávamos muito cheios de coisa, que ela procurasse outra pessoa, mas ela foi enfática em dizer que não, que queria que fosse o João. E, óbvio, o João acabou aceitando. E disse ao João que mande a Mônica procurar, nessa altura eu já tinha um relacionamento bem mais íntimo com a presidente Dilma, ela já era presidente, a gente já se encontrava de vez em quando. E ela sabia que era ele que tratava disso. Então ela disse, mande a Mônica procurar o Pimentel. O Fernando Pimentel, na época, era ministro de desenvolvimento econômico do governo Dilma. E que ele que vai tratar, de Minas, ele que vai tratar da parte financeira com ela, da campanha do Patruz. Então eu tive um primeiro encontro com o Pimentel em Belo Horizonte, quando a gente foi lá conversar com o Patruz, no apartamento do Patruz, na casa dele, em Belo Horizonte. Nós fizemos a reunião, eu, o João, o Pimentel, o Patruz, estava o Marcos Coimbra, do Vox Populi, um assessor do Patruz, que eu não lembro o nome, um mineiro. Reunião com o Pimentel, o Patruz. João. Você, né? Eu e estava o Marcos Coimbra, que era uma reunião política, né, para tratar da campanha, que o João estava pegando a campanha de última hora. Normalmente a campanha a gente começa muito antes. Essa já estava, tipo, ia estrear em 15 dias, a gente não tinha nada. Em determinado momento da reunião, o Pimentel me chamou para uma salinha do lado e conversamos sobre orçamento. Eu já tinha feito orçamento antes, depois dessa conversa com a Dilma, eu conversei com o João. Era uma campanha bem pequena, ele tinha, acho que, dois ou três minutos de horário gratuito, ele era bem... O outro candidato que era o atual, era o prefeito da época, que eu acho que era Anastasia, não, aquele galego, Márcio Lacerda, ele tinha um tempo enorme de TV e a gente tinha um tempinho, assim, ridículo. Então, era uma campanha pequena, enxuta. Então, nós criamos uma equipe, montamos a equipe, mandamos para mandar para Belo Horizonte. Nesse dia, eu estava em Belo Horizonte, quando o Pimentel me chamou e conversamos sobre orçamento. Foi fechado em 12 milhões o valor total da campanha e ficou mais... Aí, o Pimentel falou comigo que tinha que ter uma parte por fora. Eu consegui, depois de muita negociação, fazer um contrato de 8 milhões de reais e ter 4 milhões de pagos por fora. E essa negociação com o Pimentel, ela foi só com o Pimentel, mas alguém que participou, e alguém que tinha que autorizar? Não, nesse momento foi só com o Pimentel. Me deu a impressão, né, que ele tinha carta branca, no caso da Dilma, que foi quem nos convidou para fazer essa campanha. Inclusive, teve um detalhe que nesse... Mas você não cuidava também no parte financeira? Não, não que ela cuidava da parte financeira. Não tinha ciência, alguma forma de participação dessa... Eu acho que ela tinha, porque ela mandou eu conversar com o Pimentel, era um homem de confiança dela. O Pimentel sempre foi uma pessoa com muita confiança da Dilma. Desde a campanha de 2010, quer dizer, desde a época da ditadura que eles foram colegas de... Mas quem que era o tesoureiro oficial da campanha? Ah, é uma moça, ela assinou o contrato aqui, tem o nome dela aqui, Gladys ou algo assim. Era tesoureira do PT de Minas. Então o Pimentel não tinha nenhum papel formal na campanha? Formal não. Como ele era ministro, ele não podia ter nenhum papel formal. Mas ele atuava meio como chefe de campanha. Chefe político que tratava com a gente, com todo mundo de programa, como é que ia, o que é que tinha que contar, o que tinha que contar, tem que dar porrada no Márcio da César, tem que falar disso, tem que falar... Ele era meio chefe de campanha informal, porque ele era ministro. Não podia atuar formalmente. Mas foi comigo, foi com ele que eu acertei a parte financeira. Depois ele me encaminhou para essa moça, não tem o nome, mas é Gladys, alguma coisa. Ela é tesoureira da campanha, ela nunca participou de nenhuma conversa. Ela só mandou o contrato para mim, assinou o contrato e ela pagava a parte formal. Mensalmente, pagou direitinho. Acho que teve um atraso na parte formal, mas nada muito substancial. A outra parte, o Pimentel disse que ele assumia completamente. A parte por fora. E aí começou a me entregar dinheiro, ele mandava me entregar dinheiro. Por exemplo, na nossa produtora, aluguei uma produtora, ao invés de alugar uma casa e montar tudo como eu normalmente fazia, pela questão do tempo ter sido muito corrido, eu aluguei uma produtora que já funcionava como produtora. Então tinha tudo já montadinho, equipamento, telefone, câmera, ilha, estúdio de gravação. Eu praticamente arrendei por dois meses, ou três, que eu acompanho, julgava setembro, praticamente arrendei essa produtora. Eles saíram, o pessoal, e a gente entrou, ficou nesse lugar, trabalhando nesse lugar. Chamava Brópolis a produtora. Então o Pimentel ia muito lá. Toda vez que ele ia a Belo Horizonte, ele ia quase semanalmente pra lá pra participar da campanha. Ele fazia comícios com patruz, ele fazia reuniões, ele fazia jantares. Ele atuava muito como chefe de campanha. Então nessa campanha começou... Foi uma campanha que eu tive muito problema com o dinheiro. O Pimentel é uma pessoa muito escorregadia, muito difícil de lidar. Ele marcava as coisas comigo, nem sequer aparecia. Ele dizia que ia mandar alguém entregar dinheiro pra mim, nem sequer ligava pra dizer que não ia mais. Eu ficava cheia de problema pra resolver. Foi uma campanha que a gente praticamente fez a pedido, que a gente não tava preparado pra atender isso. E que eu tive problemas demasiados com dinheiro. Quando começou a acumular, acumular, acumular dinheiro, eu tinha que pagar essa produtora, a Brócolis, que eu fiz também com ela um contato por dentro e um contato por fora. Era caro, a gente falou, postei em cima da hora, foi tudo muito caro. Foi uma campanha que a gente não lembra, praticamente, o nosso lucro foi irrisório. E eu pressionei um dia pro Pimentel, eu tava em São Paulo, por coincidência, ele sempre precisava no mesmo hotel que eu, esse hotel que eu vou lembrar o nome. Sempre que ele ia a São Paulo, ele ficava no mesmo hotel, que é ali, que é o hotel central, ali perto dos jardins, que é muito, muito conhecido. E eu liguei pra ele, o telefone dele, dizendo que eu precisava conversar com ele, que tava com muito problema. Ele foi comigo, a gente conversou no salgão do hotel nesse dia, aí eu relatei meu problema e falou, ó, semana que vem eu vou resolver uma parte pra você. Dessa vez, eu fiquei ligando pra ele, eu mandava mensagem, eu ligava, não dizendo meu dinheiro, mas não esqueça que nós temos que nos encontrar semana que vem. Não, tá tudo certo, porque eu já tinha esse histórico dele de... Você tem essas mensagens? Não, mas o meu telefone, esse telefone dessa época não existe mais. Eu tenho o telefone dele, mas as mensagens não. Essa, tudo certo. Então, aí, na semana seguinte, ele, dessa vez ele cumpriu. Aí ele chegou na minha produtora, onde funcionava o Haddad, de São Paulo, na minha alugada, né? Eu estava em São Paulo e ele chegou com uma malinha, uma malinha deles, eles também. Ele sabe que a campanha da Haddad também estava rolando. A gente estava rolando, a mil, e era uma campanha também complicada. Angola também rolando, Venezuela também rolando, tudo é mesmo tempo. E essas quatro foram ao mesmo tempo, né? Então, ele chegou na produtora com uma malinha, uma sacola, assim, de mão. Aquela sacola de viagem. Ele mesmo, com dinheiro. 800 mil reais pra ele entregar. Porque a dívida já estava... Dos 4 milhões ele praticamente não tinha falado nada até então. Isso deve ter sido mais ou menos em agosto, vamos dizer. Aí, ele me pegou na minha produtora, e eu, na hora, eu aceitei o dinheiro, precisando de dinheiro urgentemente, e fui pro hotel com esse dinheiro, pra guardar o dinheiro, né? Era bem perto da produtora. Vila Mariana. Acaba o hotel. Vila Mariana. Onde eu ficava produtora também. Daí, cheguei no hotel. Aí, depois eu comecei a pensar, de mim, como eu vou levar 800 mil reais pra... Minhas dívida eram em BH. O que eu vou fazer pra movimentar isso? Eu não posso pagar esse dinheiro em banco. Eu não vou fazer o povo vir de Minas Gerais pra cá receber dinheiro. Eu fiquei num... Aí, eu chamei ele pra conversar, de novo, e falei isso. Eu falei, não tenho como resolver. Você não pode me pegar esse dinheiro aqui. Como é que eu vou fazer? Aí, ele fez, olha, eu tô indo pra... amanhã, a data não... Tô indo amanhã pra Belo Horizonte, eu vou de jatinho particular. Jatinho alugado. Não jatinho do governo, porque ele tava indo em eventos de campanha. Então, você me dá esse... Devolve esse dinheiro pra mim, manda me entregar, que eu vou levar pra você. Veja lá a quem que eu entrego, e tal, e tal. Aí, o André, esse meu funcionário, foi comigo pro hotel, eu entreguei o dinheiro a ele, e ele entregou de volta ao Pimentel. Esse dinheiro. Porque eu fui pro hotel, eu entreguei o dinheiro a André, a André ficou lá esperando, e na hora que ele pôde, ele apareceu no hotel, e André devolveu pra ele os 800 mil, e ele levou pra gente esse dinheiro, de jatinho, até Belo Horizonte. Essa malinha dele, levou de volta. entregou pra uma produtora minha, uma funcionária, que não sabia receber o dinheiro, só sabia que tinha que pagar dívidas. Não sabia. Não, essa não se envolveria absolutamente nada. Só recebeu o dinheiro, e pagou as dívidas todas. A maior parte foi pra essa produtora, Brópolis, que a gente devia... Ele entregou aonde o dinheiro? Levou até a produtora de BH, e entregou pra uma produtora, uma pessoa que trabalhava comigo, uma menina que trabalhava comigo. entregou pra ela, pra ela pagar as dívidas. E ela praticamente, ela recebeu e pagou. Quem é essa menina? É uma produtora de televisão, chamada Carla K., ela é da Bahia, inclusive. Trabalhou comigo umas duas ou três campanhas. Carla K.? É. Ela só que recebeu o dinheiro. Ela recebeu e pagou. Recebeu das mãos dele, diretamente. Mas era muito dinheiro, né? 800 mil reais. E ela fez esse pagamento? Que praticamente, doutora, se eu não me engano, foi quase todo pra Brópolis. Que eu tava devendo... A essa altura, ela tinha quase um mês e tanto na produtora, sem pagar eles, e eles vim cobrando, porque... É o Carla K. Que fez esse pagamento? Fez a entrega desse dinheiro, foi praticamente todo pra Brópolis. Ela se foi... Ela sabia que era dinheiro? Sabia que era dinheiro, é, sabia. Ela só não sabia onde vinha. Era origem, nem sabia se... E que entregou? Foi o próprio Vitel a ela? Diretamente. Ele foi de jatinho, ele pegou, foi até a produtora, ele ia muito nessa produtora lá, a produtora física, a casa. Ele ia muito lá nesse nosso... Fazer reunião, acompanhar a campanha, ele tava sempre lá. Ele foi e entregou pra ela. Depois que eu relatei que, daquele jeito, era impossível pra mim. Como é que eu ia receber em São Paulo uma coisa que eu tinha que pagar em meu leitura? Você sabe nos informar o dia que ocorreu esse deslocamento? Dia, o dia, exato, não. Mas foi... Na sua agenda, não teria isso? Nada. Na minha agenda de 2012, eu já olhei, não tem... Tem encontros com o Pimentel, vários em 2012. Pimentel, reunião com o Pimentel, ligar para o Pimentel, tem várias vezes isso. Mas não tem, assim, entrega do dinheiro. E eu ia dizer, pagamento a brócolis? Pagamento a brócolis tem, mas tem vários. Mas esse foi um valor... A brócolis, se eu não me engano, foi dois milhões de reais que custou. Mas esse deve ter sido um dos maiores valores. E foi o valor por fora. Foi pago a brócolis. Será que esse você não consegue... Talvez... Eu talvez não. Talvez essa Carla, que eu não conversei com ela ainda, ela nem sabe disso, que eu tô falando isso. Mas eu vou ter que conversar com ela, que ela vai ter que testemunhar com isso, que ela recebeu esse dinheiro. Se ela não tenha lotado alguma coisa, que ela era uma... Aquelas produtoras organizadistas, com tudo, planilhas vinhas. Mas será que você não tem esse pagamento a brócolis? Pagamento a brócolis, eu já tenho vários. Eu já achei em minha agenda pagamento a brócolis. E sempre algum mês que foram encontrados que é um pagamento relevante de 800 mil? Porque só tem assim, pagar a brócolis, pagar a brócolis. Não tem o valor, eu não boto o valor do lado. Mas a data... O que eu imagino, doutora, é que você já... Só deixa eu entender, se eu entendo direito, teve primeiro uma hospedagem lá e São Paulo, junto. É, ou até onde eu morava nesse período de campanha, ele também ficava quando ele ia a São Paulo. Sim. E depois tem esse pagamento. Aí depois tem esse pagamento, que ele me entrega na minha produtora, na minha casa, eu digo que não. Você não tem as passagens para São Paulo para conseguir identificar? Eu estava em São Paulo já. Eu estava em São Paulo. Eu tenho várias passagens de que eu ia para casa às vezes e voltava para São Paulo. Mas eu estava fazendo a campanha em São Paulo esse ano. Eu tomo muita passagem, porque eu me deslocava muito para Angola. Eu ia para a Venezuela e voltava. Mas sempre voltava para São Paulo. O meu ponto nessa época, minha base, minha indígena nessa época eu fui em São Paulo durante meses. A gente... E assim, quase a minha vitória. Recebeu R$ 800 mil em express de um ministro de Estado. A mão de ministro de Estado. A origem desse dinheiro. É. Não tenho ideia. Não tenho ideia. A menor ideia. Dessa vez... Dessa vez... Onde ocorreu isso aqui? Bom... Não sei, né? Como antes, né? Que poderia ser alguma coisa ilícita, que ele poderia estar... Esse dinheiro poderia ser de alguma coisa que ele tivesse... Onde vinha R$ 800 mil em express entregue para o ministro de Estado? Nada foi dito? Não. De onde é que ele tirou esse dinheiro? Não. Onde ocorreu nada? Onde viria esse dinheiro? Não. Não é que não me ocorreu. Eu não perguntei a ele. Ministro, de onde é que vem esse dinheiro? Eu não perguntei isso a ele. Também não cabia eu perguntar isso a ele. De onde é que vem esse dinheiro que você está me pagando? Eu só recebi o dinheiro. Como eu recebia da Odebrecht, eu não perguntava isso de onde é que vinha o dinheiro deles. Como eu recebi do Ike, não perguntei a ele de onde é que vinha o dinheiro dele. Então, eu recebi um pagamento. Mas, eu perguntei e não perguntei, realmente. Mas você sabia que tinha consciência que era dinheiro em risco? Sim, tinha consciência que era um dinheiro que uma pessoa paga em dinheiro, um cash, uma malinha, era dinheiro de alguma negociata dele. Ele era ministro. Agora, que era algum doador, eu até imaginava algum Odebrecht na vida dele, que ajudava ele na campanha. Só que ele não me colocou em contato com essa empresa, seja lá qual for, que ajudava ele. Como Odebrecht ajudava as campanhas do PT? Quem era, eu não sei. E por que nesse caso não foi colocado Odebrecht? Não sei. Porque como não foi Palocci... Agora, veja bem. Não foi colocado Odebrecht até então. Acabou a campanha do Patruch. O Patruch perdeu. A gente perdeu essa campanha. Já era mais do que esperado. Ficou uma dívida. De quanto? Quase dois milhões. De reais. De reais. Dos quatro que seriam por fora, uns dois, mais ou menos. Talvez um pouco mais, um pouco menos. E a dívida, quando acabou a dívida, o Pimentel, quando acabou a campanha, desculpa, o Pimentel evaporou do meu mapa. Eu ligava pra ele, ele não me atendia. Eu ia atrás, eu falava... Aí o João falou com o Dilma sobre isso. Tem uma dívida. E aí? E a Dilma? Aí um dia o João chega e fala assim, olha, vamos conversar com o Palocci. O Palocci vai resolver esse problema dessa dívida. Mas por que o João falou isso? Porque a Dilma disse a ele pra procurar o Palocci. A Dilma mandou procurar o Palocci, que o Palocci ia resolver. O Palocci me chamou no escritório dele e me disse que o pessoal do Altebrecht ia pagar a dívida. Eles pagaram o depósito lá fora. Mais ou menos, tem aí... Junto com a campanha do Haddad, eles pagaram mais, tipo, quase dois milhões de reais relativo ao Palocci. 2012. Foi o ano que a gente fez várias campanhas. Então, essa dívida não ficou por muito tempo. Durou talvez até o ano seguinte. Acho que no ano seguinte eles pagaram essa dívida. Mas ficou também, o Altebrecht pagaram. Mas ela só entrou no finalzinho, entendeu? Quando o Palocci entrou. O que o Altebrecht pagou? Perto de dois milhões de reais. Mais ou menos isso. Não foi total, total. E pagou como? Em depósito na Shellbill. Em 2013. Em 2013. Acho que foi em 2013. Tem os escravos. Que aí juntou com a campanha do Haddad. Juntou com a campanha do Haddad, que eles pagaram também, que foram a parte, como eu relatei antes. Os valores que tem aí. São relativos, em 2012, são relativos a essa dívida campanha. Esses pagamentos relativos a essa campanha, a senhora consegue identificar nos dados do Estado da Showbill? É. Porque são todos de Altebrecht, entendeu? Mas eu sei identificar por quê. Porque eu sei qual era a dívida da campanha do Haddad. O que é que eles iam pagar do Haddad, que era 10 milhões de reais, então 4 milhões de pouco de dólares. E nesse ano tem um pouco mais, que é justamente menos de 1 milhão de dólares relativo ao Patruz, que estava os 2 milhões de reais, 2 milhões de reais. Então não tem esse a mais da dívida. Então eu sei que isso era da dívida do Patruz, que eles pagaram dessa compra. Mas pagaram depois, no ano seguinte, foi na mesma época. Mais uma vez recorrendo, João recorreu a Dilma, a Dilma mandou para a Palocci. resolvidação. Mas se, agora, me ocorreu uma questão. Quando a senhora falou da campanha da Dilma, a senhora falou que a Dilma não se empolvia... 2010. ...questões de dinheiro. E agora a Dilma se empolvia... Dois anos depois, ela é presidente já, ela manda o ministro dela resolver a campanha do afiliado dela, que era a Patruz Anunio. Que era uma campanha que ela se empenhou pessoalmente. O Lula nunca se preocupou com essa campanha. Acho que eles nem interessavam que o Patruz ganhasse, por ser por quê, politicamente... O Lula nunca sequer gravou uma fala com o Patruz, eu acho, nessa campanha. Ao ponto que você vê, ao ponto do... Era uma campanha da Dilma, quer dizer, digamos assim. Era um afiliado da Dilma, o Patruz. E eles são muito... A Dilma é mineira, vocês sabem disso, né? Ela é de lá. E eu acho que a relação dela com o Pimentel e o Patruz é bem antiga. Bem antiga. Mas aí ela já era presidente há dois anos. Aí ela já tinha um outro papel, digamos assim. E não era mais a ministra desconhecida de 2010 que não apitava nada. Ou se apitava, era lá dentro entre eles. Comigo, a gente, não. Nem comigo, nem com o João. Então era outro... E com relação ao Patruz? Com relação a essas dívidas? Não se falava com o Patruz? Coitadinho, não. Se conhecer o Patruz, você vai entender que não. Ele é quase um ETzinho em relação às coisas. Ele não se preocupava com nada. Ele é um filósofo. Ele é uma pessoa que vive nas nuvens. Uma pessoa maravilhosa. Mas ele nunca nem sequer... Eu não sei nem se ele sabia quanto era a campanha. Deve saber, eu tô brincando. Pensa ali alguma vez, falou, amor, eu não estou dizendo que ia fazer tudo certinho. Não. Porque meu nome... Não. Prestação de contas... Nunca se preocupou com isso. Essa moça, Gleides, tomava conta a parte oficial pra quem fez o contrato comigo. Foi quem pediu depois, que fez prestação de contas ao TRE, né? No caso, ao TRE. Era quem tinha contato comigo pra emissão de nota fiscal. E na hora que atrasou, vocês não foram cobrados também do patrúzio? Não. É porque... Volto a repetir. Pela própria personalidade dele, a gente não sabia que o patrúzio não cuidava de nada. Não dava nem pra conversar com ele sobre isso. Ele era uma pessoa totalmente out, totalmente fora do ar. Até pras coisas mais de campanha mesmo, pra ele decidir coisas de campanha. Quem decidiu era o Pimentel? Nas prestações de contas que você apresentou no patrúzio e nas outras campanhas, vocês, a oficial, vocês apresentaram alguns contratos fictícios? Não era a gente que apresentava. A gente não tinha que apresentar nada. Quem tem que apresentar é o partido. O partido fecha a conta. Mas você tem que mandar pra eles os contratos. Assim, eles tinham também. Os contratos que a gente assinava ficavam cópia com ela e o copia comigo. Sempre. Uma cópia com o partido. Mas algumas vezes vocês apresentaram contratos fictícios? Não. Não, porque nunca teve isso na campanha. Era sempre dinheiro mesmo. A parte que não era oficial era sempre dinheiro. Não tinha o contrato fictício. E na oficial, vocês tinham cuidado pra evitar? Tinha contrato, nota fiscal emitida. A gente tem um volume enorme de nota fiscal emitida desses anos todos. Não é pela polis. Ou pela Santana, ou pela polis. A cada que me contei, a gente trabalhava com as duas. Então, nas campanhas que vocês coordenaram que vocês passaram as notas fiscais, não vai se encontrar nota fiscal fictícia? Não, não, não. De forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Nenhum. Os únicos contratos fictícios que eu fiz foram esses dois que eu contei. Mas, não. É a Equibatista e... Não, mas isso é do por fora. Estou trabalhando do oficial. Não, não. Nunca teve. E quais são as provas que nós temos aí de colaboração? Aqui nós temos... Nós temos o contrato... Extrato da Shellbill, onde constam esses pagamentos... Esse pagamento da Debreche. Nós temos os contratos. O contrato, né? O único contrato que foi só um turno firmado. Vários telefones de Pimentel, e tal e tal. Passagens minhas, São Paulo, Belo Horizonte, várias. E tem essa menina, essa moça, que vai saber logo, logo, eu não conversei com a lenda por um único motivo. Por medo do sigilo que nós tínhamos assinado. Ela é uma boa pessoa, mas é fala pelos cotovelos. Eu fiquei com medo dela comentar isso com alguém que a gente estava fazendo acordo. Então eu não pude. Agora eu vou poder falar com ela. Chamar ela na minha casa e vou conversar que ela vai ter que testemunhar porque ela recebeu esse dinheiro da mão dele. E tem o testemunho do André. E tem o André que levou... Sim, tem o testemunho do André que levou o dinheiro para o Patrullis. Devolveu o dinheiro a ele. No dia seguinte. Tem o registro do hotel onde ele estava hospedado na época que a gente. Ele não ficou direto porque ele não morava lá. Deixa eu deslembrar o nome desse hotel, né? O nome desse hotel... Puma, não. Não é o Puma. Se eu puder acessar o Google, eu digo já. Eu digo daqui a pouco. É, eu digo daqui a pouco. A gente, a gente ora. Ok. Mais algum fato? Não. Doutora Laura, estamos então ensinando a gravação neste momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.